O acidente foi na BR-163, no trevo de acesso à Pranchita. Envolveu esse carro e essa moto pilotada pelo entregador que estava trabalhando no momento do acidente. Vilmar da Silva, de 50 anos, sofreu ferimentos graves, foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita. Porém, ao dar entrada ao hospital, ele não resistiu e morreu após uma parada cadiorrespiratória. O corpo dele foi encaminhado ao serviço médico legal de Francisco Beltrão. As causas oficiais do acidente não foram divulgadas.